Divulgado no Capital, o aviso de nova licitação para os relógios eletrônicos digitais e conjuntos que identificam locais públicos. As propostas devem ser entregues à Prefeitura em junho por empresas e consórcios interessados. Desde julho de 2015, os 50 relógios digitais espalhados pela cidade pararam de funcionar. Na época, a concessão para exploração do serviço não foi renovada pela Prefeitura Municipal. Em licitação aberta no início deste ano, não apareceram interessados. Dar uma espiada no horário ou verificar a temperatura? Isso a gente já pode fazer usando o celular. Então, por que os relógios de rua ainda fazem falta? É uma utilidade também, né? Não é só uma questão estética também, é uma utilidade, né? É bem bom que fosse, porque a gente já vem correndo e não dá tempo olhando o celular, a gente olha ali correndo. Agora que começa a esfriar também os graus, né? Pra ver a temperatura também, né? Acho que é bem importante, faz falta, com certeza. Eu mesma não gosto de usar relógio, né? Agora estragou meu celular e eu fico meio que perdida, né? A empresa ou consórcio que vencer terá exclusividade na exploração publicitária dos relógios digitais por 20 anos. E a contrapartida serão as placas com os nomes das vias. Os itens do mobiliário urbano foram divididos em duas partes. Uma licitação relacionadas aos relógios e placas de indicação dos logradouros e outra para as paradas de ônibus. Para facilitar, nós fizemos fracionados e nos próximos dias, não posso determinar exatamente o dia, mas muito próximo, está quase pronto. Teremos a licitação dos abrigos de ônibus, que teremos também em contrapartida os toponímicos, as placas de ruas. No edital, não há restrições quanto à participação de uma mesma empresa ou consórcio nos dois módulos. As propostas devem ser entregues até 17 de junho.